E você vai conhecer agora as principais notícias que vão estar no Boca News deste final de semana. E você já sabe, você encontra o jornal nas bancas, residentes e nos principais pontos comerciais da cidade. E o nosso editorial comenta o lamentável episódio ocorrido em Guarujá, o lixamento de uma dona de casa em função do boato que circulou na internet. Esse caso nos deixa dois aspectos interessantes. O primeiro é o poder das redes sociais e já se concluiu que o uso indevido delas pode gerar danos como esse que ocorreu. E o outro é a necessidade de nós implementarmos uma política consistente de educação e valorização da vida humana. Porque o caso que ocorreu no Guarujá realmente é extremamente lamentável e gera uma reflexão que toda a sociedade tem que participar. E os demais assuntos que estão no jornal neste final de semana, você vai conhecer agora com a nossa repórter Nara Assunção. Realmente, alô, esse episódio que você comentou é lamentável. E na capa dessa semana, como não poderia ser diferente, realizaremos uma homenagem ao Dia das Mães. Como foco, as avós, que viram mães pela segunda vez. Vários netos prestam homenagem para algumas vovós que nem sabem que vão aparecer no jornal neste final de semana. Legal essa matéria, né Nara? Porque a vovó realmente faz um papel muito importante na família hoje. Principalmente nos dias atuais, em que a presença dela pode contribuir muito na formação da educação dos nossos jovens. Sim, com certeza. E a gente já aproveita também para desejar a todas as mães um feliz domingo. É, feliz para todas as mamães. E no esporte, como não podia deixar de ser, é a convocação da seleção brasileira. E mais uma vez, durante muito tempo, o Santos Futebol Clube está ausente da presença de um jogador titular seu disputando a seleção. Apesar do Neymar ter sido criado aqui, hoje ele está no Barcelona e teria uma chance de a gente ter um titular com a camisa do Santos representando a seleção brasileira. Em turismo, você continua acompanhando o roteiro especial da Copa. Nessa edição, a gente traz algumas dicas do que fazer na capital carioca, que além de receber diversos jogos, recebe o final do Mundial. Já em Etc, a programação especial das oficinas culturais Pagu, que tem como tema especial México, seleção que virá aqui para a cidade em junho. É isso aí, não dá para não ler o Bocke News deste final de semana. E acesse bocnews.com E acesse bocnews.com E aí Legenda Adriana Zanotto